Aqui em Singapura, até nos bairros mais tradicionais como o Little India, a gente encontra inovação. Andando aqui no Little India, o que quer dizer a pequena Índia, é como se estivesse mesmo na Índia, você se sente, as lojas, as pessoas, como elas se vestem, os restaurantes, foi uma cidade dentro de Singapura, formada em 1940. 1840? Tem de tudo, tem as madeiras carvadas, as estátuas, as roupas, comidas, restaurantes, tudo que você pode encontrar lá, está aqui. Olha aqui fazendo o chapate, que delícia, olha. Olha o senhorzinho fazendo, hello, olha lá. O chapate fazendo ali farinha, ele passa na pedra, coloca aqui e esse senhor, ele faz o pãozinho dele, olha. Aquele pãozinho indiano, uma delícia. E aí você vê costureiros aqui, é impressionante, realmente. E olha aqui, o ouro por todos os lados, os indianos adoram o ouro. Colares de ouro aqui espalhados por todos os lados, uma loja só de ouro. Um templo, logo aqui, olha, no meio da avenida você vê um templo. E o que a gente vê aqui é que logo do lado da Little India tem prédios enormes. Aqui, as residências e o comércio não passam de dois andares. 6h30 da manhã, vale a pena esse esforço para dar um mergulho na piscina mais famosa do mundo. Estamos a 240 metros de altura no Marina Bay Sands, esperando o sol nascer. A piscina é uma obra de arte da engenharia. Ela tem 1.500 metros cúbicos de água e 200 mil quilos de aço escovado. A piscina, ela tem uma, duas plataformas igual a essa aqui que fazem a divisão das três piscinas. Um olhar único parece infinita, mas isso é obra da engenharia porque os prédios eles têm o movimento do ar. Nós estamos aqui no... é que andar que é? Quinquagésimo. Quinquagésimo. Nós estamos aqui no quinquagésimo... Quinquagésimo. 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 Nós estamos no quinquagésimo sétimo andar, a 240 metros de altura. Como tem muito vento, as torres, elas movimentam. Por isso que tem essa plataforma aqui que divide as três piscinas, mas a sensação é de uma piscina só. O sol nascendo, como eu disse, o colorido vai mudando. Um dos prédios ali, olha lá, já recebendo o amarelo. Temperatura da água, 22 graus, 6h45 da manhã. A entrevista espetáculo lá, tem um campo de futebol ali. Um dos lugares mais fotografados do mundo, né? Olha essa piscina, ela até... escritura de aço, engenharia, já pensava. A piscina é movimentada para as 6h45 da manhã. Como tem 2.500 quartos, é muita gente, o pessoal sobe cedo para ter assim... as luzes se apagando e o sol saindo. É uma transição maravilhosa. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.